Hora de falar de mercado imobiliário, estamos aqui com a Silvia Canabarro, que é corretora de imóveis e avaliadora de imóveis. Silvia, o que temos para hoje? Chachá já sabe, né? Chachá já faz parte do programa do mercado imobiliário, né Charlotte? Ela posa como se fosse gente, foi a mais amada da mãe. Carmen, estamos já em 1º de fevereiro, parece mentira, né? O tempo passa muito rápido e vocês aí não podem perder oportunidades de negócios no mercado imobiliário. Então, Carmen, hoje eu vou apresentar novamente aquele apartamento Garden ao lado do Shopping Maravilhoso, no bairro Munhos de Vento, gente. E sabe por que eu estou apresentando de novo para vocês? Porque os proprietários estão reduzindo o valor. Olha só, Carmen, um apartamento de 353 de área privativa, com duas vagas de garagem, agora com um condomínio mais acessível, porque vai ter portaria virtual, ao lado do Shopping Maravilhoso, onde os proprietários estão possibilitando essa oportunidade de você, que procura um imóvel no Munhos de Vento, que procura um espaço grande, que procura um espaço aberto, porque esse apartamento, Carmen, ele é garden. E ele tem toda uma área aberta, com churrasqueira, colado ao parque Munhos de Vento. Então, assim, ó, é uma bela oportunidade. Ali é tudo perto, né? Tudo perto, você faz sua vida a pé, duas vagas de garagem, quatro dormitórios, né? As peças amplas, como todo apartamento mais antigo oferece, que são peças amplas. Você sabe que eu gosto de apartamentos mais antigos em função disso. Exatamente. Ele nos proporciona realmente peças maiores e tudo, né, Carmen? Então, realmente é uma grande oportunidade pro pessoal aí que tá nos procurando. Se você procura um apartamento no Munhos de Vento, espaçoso, onde você vai poder fazer a sua vida completamente a pé, me ligue pra que você possa saber que esse apartamento baixou de valor. E tá valendo a pena, gente. Ó, então, ó, falou aqui especialista e quando a Silva diz que vale a pena, porque vale mesmo, né? É verdade. Semana que vem tem mais Mercado Imobiliário com Silva e Carabarro.